Três jogos foram realizados na noite de ontem na quadra da ABB pela terceira rodada da Copa TV Picos de Futsal. No primeiro jogo, o time de São Raimundo Nonato do Piauí venceu o Santos Trindade do Pernambuco pelo placar de 3 a 2. No segundo jogo, um clássico piauiense, Libório Eventos, enfrentou Jacobina do Piauí. O atleta pernambucano Topeira falou da dificuldade do jogo. Com certeza é uma partida difícil, a equipe de Jacobina é uma equipe forte, qualificada e com certeza vai ser uma brilhante partida nessa noite. Nessa rodada agora só tem jogos difíceis, quem errar menos vence a partida. E o Ricardinho, que também é pernambucano e vem reforçar o time de Jacobina, falou da dificuldade de enfrentar o Libório Eventos. Certamente é uma partida muito difícil, bastante complicada, pois se trata de um mata-mata, então é como eu falei para a minha equipe, mata-mata é final. No final não se joga, no final se vence. Temos que ter inteligência para jogar bem, trabalhar bem a bola, marcar bem e aí sim, consequentemente, nós sim, pode sair com a vitória. O Jacobina toma iniciativa do jogo e abre logo o placar. Boa defesa do goleiro Arthur, olha a batida, entrou. Gol de Jacobina, Guilherme! No lançamento do goleiro Arthur. Lúcio Negão para Jefferson e Rede. Voltou no Jefferson, entrou. Gol do Libório. Na deixada do pivô, Luciano Negrão, Jefferson de perna direita, está aí o garoto, camisa 7. Em uma belíssima jogada de Baton para Topeira, Topeira para Baton. E o Libório vira o jogo. Contra a golpe é perigosa, voltou o Baton, Topeira bateu, entrou. Gol do Libório. Numa belíssima tabela, Topeira, Baton, Baton, Topeira, Baton para a rede. 2 a 1 de virada o Libório. Mais uma jogada da dupla Baton, Topeira e mais um gol do Libório. Vai se complicar o time do Libório. Jefferson. Devolveu, bateu, entrou. Gol do Libório. De Baton para a Topeira, de Topeira para a rede. Está aí, portanto, bem parecido com o segundo gol. 3 a 1. No segundo tempo, o Jacobina corre atrás do prejuízo e chega ao segundo gol. Colaborando bastante, Manassés voltou. Olha a batida, entrou. Gol de Jacobina. Lúcio, o Van diminui. Agora, Jacobina 2, Libório, eventos 3. Enquanto o Jacobina buscava o empate, o Libório se posicionava muito bem dentro da quadra. E com uma falha do goleiro do Jacobina, Everton chega ao quarto. Olha o toque. Gol do Libório. Everton, camisa 11, vai lá, cumprimenta. Bateu sem ângulo, a bola foi morrer no fundo das redes. Com o quarto para o Libório, a torcida que esperava uma reação do Jacobina, teve que engolir a forte equipe do Libório. E Everton faz mais um. Olha, chegou na boca do gol, olha a batida. Gol do Libório. Everton, camisa 11. E o jogo fica fácil para o Libório. Jefferson marca o sexto. Preparou, apontou, entrou. Gol. Gol do Libório. Camisa 7, Jefferson. É ele, ele mesmo, o Jefferson, que queria mais gol no jogo. E faz mais um para o Libório, marcando assim o sétimo. Bateu, na boca do gol, bateu, entrou. Gol do Libório. Jefferson com o Jota. Daí o garoto goleia 7 a 2. Com a bola de pé em pé, o Libório fecha a goleada com o Negrão. Olha a batida. Gol do Libório. Luciano Negão deixa sua marca, assina seu nome, marca o oitavo. Final de jogo, o Libório classificado 8, Jacobina eliminada 2. No terceiro jogo da rodada, foi um clássico interestadual, entre as equipes de Faciagra Araripino do Pernambuco e Tauá Ceará. A gente sempre tenta levar para um lado positivo, no caso, todo jogo é uma final. Então, aqui é uma das primeiras finais, que esse é o meu primeiro jogo. Então, hoje, para mim, aqui é a primeira final de muita, se Deus quiser, até chegar à final do campeonato. Sabemos que agora, daqui para frente, é uma nova competição. Acho que o que já passou, já passou, ficou para trás. É uma outra competição totalmente diferente. Conhecemos um pouco da equipe pela primeira fase que a gente jogou contra eles, mas isso não quer dizer nada. Eu acho que cada jogo é uma partida diferente e, com certeza, vai ser uma grande partida. O time cearense abre o placar com Ricardinho. O gol trabalhou por cima, entrou. Gol de Itauá, Ricardinho, camisa 2. Em uma bola dividida dentro da área, o Faciagra leva melhor e empata o jogo. Olha o toque, a bola vai entrando. Gol do Faciagra. Léo Café botou lá dentro, numa bobeira do Dodô. Marcinho bate colocado e marca o segundo para o Itauá. Bem chegando, olha o Marcinho bateu. Gol de Itauá. Bateu, colocou lá dentro. Em uma jogada individual, João Paulo deixa tudo igual novamente. Olha a batida. Gol do Faciagra. João Paulo deixa tudo igual num bonito giro. Agora o Faciagra 2, está o A2. Na cobrança de falta com João Paulo, o Faciagra vira o jogo. João Paulo, na perna direita, bateu, voltou, entrou. Gol do Faciagra. Colocou lá dentro, o Faciagra faz 3 a 2. O Itauá entra com o goleiro linha, mas quem tira proveito do jogo é o Faciagra, que amplia o placar. 2, olha João Paulo, na boca do gol, driblou, bateu, entrou. Gol do Faciagra, João Paulo, camisa 14. Joel do Dribla, o marcador, e marca o quinto para o Faciagra. Tem a chance ainda, Joel do Nabucar, o gol, bateu, entrou. Gol do Faciagra, Joel do camisa 5. Final de jogo, Faciagra 5, Itauá 2.